2020 está aí, vamos enfrentar 2020? Nós podemos enfrentar 2020 de duas maneiras, uma é percorrendo 2020, a outra maneira é torcendo 2020 a nosso favor. Uma coisa é você entrar num ano e deixar o ano fazer o que ele quer de você. Outra coisa é você entrar num ano e você brigar com todas as suas forças para você fazer com que aquele ano funcione a seu favor. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Olha só, eu ganhei um presente ontem de Natal, ontem nós fizemos uma live, a Mariângela esteve aqui, ela me trouxe um presente. Olha o que ela me deu de presente. Ela fez um cérebro e me deu de presente. Aí eu fiquei olhando o cérebro, né? Fiquei olhando, olhando. E disse assim, é exatamente isso aqui que está em disputa hoje. A posse disso aqui. No capitalismo industrial, você extrai mais valia fazendo o quê? Pondo o trabalhador para trabalhar uma jornada a mais. E aí você consegue fazer com que, na extensão da jornada de trabalho, você produza mais e receba um tanto fixo que não é correspondente às horas que você trabalhou. Mas como é que você produz mais ainda? No capitalismo industrial, você pode fazer essa mais-valia, que é a absoluta, mas fazer a mais-valia relativa. Como é que ela é? Ao invés de você estender a jornada de trabalho, você põe tecnologia na jornada do trabalho, e aí a força de trabalho que você compra por um preço, produz muito mais do que aquele preço que você pagou por ela. De modo que aí você tem mais-valia relativa, relativa ao tanto de tecnologia que você enviou. Esta é a exploração capitalista no mundo do capitalismo industrial, através das técnicas fordistas e tayloristas, de organização de tempos e movimentos no trabalho, e de associação entre o teu trabalho e as máquinas. Mas hoje, gente, no chamado biocapitalismo, a exploração não se dá só pela mais-valia relativa e pela mais-valia absoluta. A operação de expropriação se dá também pela mais-valia social. O que é uma mais-valia social? É você estar em sociedade com a sua vida e com o seu cérebro. E durante todo o dia da sua vida, esse seu cérebro estará consumindo e produzindo alguma coisa. De modo que não há mais a jornada de trabalho, nem mais a jornada de trabalho com máquinas. Há simplesmente você e seu cérebro em contato com o mundo virtual, que lhe dão a posse de novas máquinas. Ou melhor, que lhe dão a possibilidade das novas máquinas explorarem você o dia todo. Porque o dia todo isso aqui vai estar consumindo, e ao consumir vai estar produzindo. Eu dou sempre o exemplo para vocês do biocapitalismo, dos joguinhos, não é? Você está jogando, você está consumindo o jogo. Mas ao mesmo tempo, você está produzindo o jogo. Porque a cada lance que você faz no jogo, você deixa os seus dados de jogador, como feedback para a máquina fazer outros jogos. É através do seu consumo que você ajuda o produtor a produzir outros jogos. E assim sucessivamente você tem N exemplos no mundo de hoje. Onde o que é apropriado, não é mais a força de trabalho por hora. Mas é o dia todo a sua vida que é apropriada. O que o capitalismo quer de você é que você use isso aqui o tempo todo para ele. E que ele não precise pagar por isso. Nada. Como é que você vai fazer para enfrentar 2020 então? Qual é o truque? O truque é simplesmente não deixar que o capitalismo sequestre isso aqui de você. de modo que você vai começar agora a sair por aí com o seu cérebro e vai começar a prestar atenção no que é que você faz só em função do capitalismo e o que é que você consegue fazer para você mesmo tirar proveito. Tem um jeito de você driblar o capitalismo. Qual? É se você conseguir usar o seu cérebro para você mais tempo do que você usa para as forças de exploração. E o que significa isso? Significa você usar o seu cérebro para investir nele próprio cérebro. A cada minuto que você se nega a usar o cérebro para o capitalismo e passa a estudar aquilo que você gosta e que você quer aprender cada vez mais que você impede que o capitalismo sequestre o seu cérebro você está ganhando tempo dele. E agora não é mais tempo de trabalho, é tempo de vida. Então se você bota o seu cérebro para funcionar a seu favor você consegue driblar. Talvez não ganhar o jogo, mas o seu drible vai ser bom. Você entrou no metrô, você tem 20 minutos no metrô. Você pode ficar consumindo as propagandas do metrô mas você pode também usar o seu cérebro para outra coisa. Consumir um livro que você quer ler para aprender mais e você já ganhou 20 minutos do capitalismo. Claro que você está comprando livro, também está gastando portanto está na roda do consumo mas esse consumo foi para você e não para o capitalismo. Pelo menos em princípio. Vá fazendo isso o dia todo a cada minuto que você perceber que você doou ele para o capital tenta reverter isso para você. O estudo é fundamental. Vou ver um filme vou ver um filme popular ou vou ver um filme que faça com que eu exercite minha mente. Ah, não vou entregar tudo para o capitalismo vou dirigir essa uma hora de filme para alguma coisa que faça eu crescer. vou visitar um lugar eu tenho que ir trabalhar não sei aonde eu vou passar na frente de um tal lugar que tal eu passar na frente de um tal lugar e prestar atenção se ele é um lugar histórico o nome da rua o que significa aquele prédio qual a arquitetura dele que tipo de arquitetura qual o nome da rua e quem é a pessoa que é dona da rua que é o nome da rua tudo isso eu estou andando e estou ali com o meu celular consultando e aprendendo até eu chegar no serviço eu já aprendi a história da cidade no celular eu tirei eu tirei do capitalismo esses minutos para que eu possa me instruir mais tarde eu vou usar esse conhecimento talvez em favor do capitalismo mas talvez eu use em grande parte para driblá-lo também mais uma vez talvez eu use para protestar talvez eu use para criticar talvez eu use inclusive para ajudar outros a criticarem a cada momento gente há alguma coisa para fazer com o cérebro que torna ele seu e não do capitalismo se você passar 2020 assim nesta briga contínua aproveitando todo o tempo para se nutrir você vai dar um drible em 2020 você vai reverter o processo e aí é só vir aqui no canal e participar isso conosco e a gente vai elaborando as perguntas que você vai fazendo por conta de você ter exercitado o seu cérebro e devolvendo respostas de instrumentos para você pensar e aí nós vamos casar essas duas atividades com o desdobrar do 2020 quando terminar 2020 você vai ter aproveitado o canal e vai ter aproveitado a vida e vai ter disputado pau a pau com o capitalismo a posse disso daqui do seu cérebro e você tem uma vantagem sobre o bolsominion qual? você tem um cérebro daqui a pouco eu volto